Eu na intenção do fode, fode, tu jogando gostosinho Cai, cai com a buceta no pau, trepa xereca no garotinho Cai, cai com a buceta no pau, trepa xereca no garotinho Fode, fode com a NK da C, ou D3 quanto preferir Vem, vem no macetinho mulher, vem no macetinho Vem no macetinho mulher, vem no macetinho Cai, cai com a buceta no pau, trepa xereca no garotinho Cai, cai com a buceta no pau, trepa xereca no garotinho Trepa xerepa 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 xereca no garotinho Pem no, pem no, pem no, pem no, pem no, pem no macetinho Fode, fode com a NK da Serra, ou D3 quanto preferir Fode, fode com a NK da Serra, ou D3 quanto preferir Distribuindo minha piroca, faz o cê tá malvadona Abre as perninhas e toma, abre as perninhas e toma Abre as perninhas e toma, abre as perninhas e toma Toma, toma que é de graça, eu vou deixar com as perna bamba Toma que é de graça, eu vou deixar com as perna bamba Toma, toma que é de graça, eu vou deixar com as perna bamba O privilégio das piranhas é foder com os cria Que passa com a goque roçando na sua chaninha Que pega e pega bolado e no outro dia nem te liga Viaja não minha filha, mas é feio mas enjoado Nota 8 pra cima, o papai faz estrago Nota 8 pra cima, o papai faz estrago Não consigo ser melhor que isso, por favor não me enche o saco Vai com a xerequinha pra cima, vem com a xerequinha pra baixo Vai com a xerequinha pra cima, vem com a xerequinha pra baixo Vai com a xerequinha pra cima, vem com a xerequinha pra baixo É o DJ NK da Serra, mané Tá aí, polêmico, problemático Eu vou ir tá avançando Vem, vem, tô loucão Vem, vem, tô loucão Vem, vem, tô loucão Vem, vem, tô loucão